Música Faz pop com orgulho, ensino em convite elefrizante para despertar movimentar Pura emoção, liberdade no sentido da maior das sintonias Subindo a escala da vida, com boas expectativas, a um nível surreal influencia Passa passo aos degraus, olha para cima e observa a trilha de estrelas Dia único e exclusivo, expresso tudo isso na maior das sintonias Acendo um cigarro, o brismo que vejo pregencio Usador estrelado, a lua completa o cenário Expressa o natural influencia, te faz pensar na sua vida Cenário inédito natural, nossa vida A minha personalidade expressa na vitrine Aqui do outro lado do vivo, escreva minha rima Se segue a vida, sigo este ritmo Obsedito que se penso, reflexo no espelho Procuro criar frases perfeitas, expressar o lado bom da vida na maior das sintonias A minha sua vida, em alguns minutos marcados no relógio da vitrine Prefiro ingressar ao estilo de época, cidades em movimento Embarque, desembarque, metrô ou avião Taxista popular, expresso, entrem em movimento Eletricidade, um monitor de CPU Cenário do escritório, vejo a secretária, simpática e da hora Ela olha nos seus olhos, realmente uma atração Uma história de romance, expressa e recrizante Recordo da TV, muda a sintonia Na madrugada, a propaganda Liga o celular, já estou sintonizado com a rádio FM Quero um movimento sem parar, aquele sobe e desce Quando os ecológicos não existiram Porto secretário executivo, conquistam mais um dia Agora continuo escrevendo, rimando, aguardando novos dias O que se diz, o que se pensa, o reflexo do espelho Procuro criar frases perfeitas Expressar o lado bom da vida, na maior das sintonias A minha sua vida, em alguns minutos marcados no relógio da vitrine Prefiro ingressar ao estilo de época, cidades em movimento Embarque, desembarque, metrô ou avião Taxista popular, expresso, entrem em movimento Eletricidade, um ligo monitor de CPU Cenário do escritório, vejo a secretária, simpática e da hora Ela olha nos seus olhos, realmente uma atração Uma história de romance, expresso e frisante Recordo da TV, muda a sintonia, na madrugada A propaganda, liga o celular Já estou sintonizado com a rádio FM Quero um movimento sem parar, aquele sobe e desce Onde um psicológico, a que se deram Porto secretário executivo, conquistam mais um dia Agora continuo escrevendo, rimando, aguardando novos dias Onde um psicológico, a que se deram O que se diz, o que se pensa, o reflexo do espelho Procuro criar, frases perfeitas, expressar o lado bom da vida Na maior das sintonias, a minha e sua vida Em alguns minutos, marcados no relógio da vitrine Prefiro ingressar ao estilo de época, cidades em movimento Embarque, desembarque, metrô ou avião Taxista popular, expresso, entrem em movimento Eletricidade, um ligo monitor de CPU Cenário do escritório, vejo a secretária, simpática e da hora Ela olha nos seus olhos, realmente uma atração Uma história de romance, expressa e reprisante Recordo da TV, muda a sintonia Na madrugada, propaganda Liga o celular Já estou sintonizado com a rádio do FM Quero um movimento sem parar, aquele sobe e desce Ônibus ecológico, a que se deram Porto secretário executivo, conquistam mais um dia Agora continuo escrevendo, rimando, aguardando novos dias Novos dias Obrigado.